Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que tremendo, né? Que tremendo porque Jesus quer dizer com esse Evangelho que a família dele agora é muito maior do que simplesmente uma família de sangue Que é importante, sem dúvida nenhuma, né? Eu sou padre, eu tenho a minha mãe, eu tenho meus irmãos, mas eu tenho vocês, não é? Que são a minha família de fé Minha mãe e meus irmãos é a minha família de sangue, que eu amo, sem dúvida nenhuma, mas eu já não estou mais sempre com eles Eu estou mais com vocês do que com a minha família de sangue, não é? O Natal eu passo com vocês, o Ano Novo eu passo com vocês, a Páscoa eu passo com vocês E algumas datas, algumas datas, não é? Eu passo com a minha família de sangue Porque hoje a minha família de fé precisa de mim e eu preciso de vocês É muito maior, não é? E Jesus vem dizer assim, olha, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse Eis minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, tá entendendo? Então não basta dizer que crê em Jesus, não basta dizer que acredita em Jesus Você tem que de verdade colocar em prática, fazer a vontade do pai, fazer a vontade de Deus, não é? E aí nós vamos buscando a intimidade com Deus, na Santa Missa Você que é evangélico, você vai no culto e você lê a palavra de Deus E assim você vai criando intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque tem que fazer a vontade de Deus, não é? Quem fez a vontade de Deus mais do que Maria nessa terra, me diz Que tinha toda a sua vida já programada com José Deixou tudo de lado para ser a mãe do Salvador Então que ela também nos ensine, que ela também interceda por nós Assim como ela fez a vontade de Deus, que ela também nos ensine a fazer a vontade de Deus Então força e coragem